Olá, meu nome é Mônica, eu sou a mãe da Pietra do Quinto Ano B, aqui da Escola Fortec, e hoje eu vim falar um pouquinho do Dia das Mães, foi uma festinha muito linda, com muitas brincadeiras, inclusive uma que me emocionou muito, que foi Encontre Seu Filho, foi a parte que eu mais gostei, que a gente fica vendado e tenta encontrar o seu filho, e por incrível que pareça, eu encontrei minha filha pelo cheiro, e feliz Dia das Mães a todas as mães. Bom dia, eu sou a Eliane, mãe da Sabrina Batista, do quinto ano lá, a Sabrina está aqui na escola desde os dois anos, e essa festa é emocionante, não tem como ser diferente, e a festa aqui está de parabéns. E foi com grande alegria e satisfação que compartilhamos como foi emocionante o nosso evento de apresentação em homenagem ao Dia das Mães. Esse encontro, repleto de amor e carinho, ficará marcado em nossos corações, como um dos momentos muito especiais de nossa instituição. Desde o início, a atmosfera estava carregada de expectativa e emoção. O auditório, lindamente decorado com corações e mensagens de afeto, refletia o respeito e admiração que sentimos por todas as mães presentes. As apresentações, cuidadosamente preparadas por nossos alunos, professores e colaboradores, foram o ponto alto do evento. A emoção tomou conta do ambiente, com cada música, dança e declamação de poesias. Ver a dedicação e o talento de nossos alunos, que se empenharam ao máximo para homenagear as suas mães, foi lindo. A emoção e a alegria desse dia iluminaram os nossos corações e inspiraram muito carinho e afeto. A emoção e a alegria desse dia iluminaram os nossos corações e inspiraram muito carinho e afeto. A emoção e a alegria desse dia oi. A emoção e a alegria do placebo. A emoção e a alegria do grupo. анalina Eorgias